Pernambuco, mais precisamente ali da região do Pajéu São dois jovens cantadores, não é? Lembra a gente, hein? Há dez anos atrás, a gente era jovem Esses dois cantadores, esse mora em Tuparetama Mas é de São José do Egito Que São José do Egito e Itapetim tem uma briga Com a terra da poesia, a capital da poesia, né? Ambas disputam esse título Ambas têm poetas maravilhosos O Zé Carlos é de Itabira, vem da mesma vertente Bebe da mesma fonte Então vamos ouvir cantoria com eles Zé Carlos do Pajéu e Denilson Nunes no Cantos e Contes Eu gosto muito da vida Mas quando a vida não é Igual um pé de pobreza Que me faz andar a pé E não me dar condição Nem pra tomar um café Gosto muito de Pelé Mas não gosto de atleta Que erra um gol cara a cara Que lance bom não projeta Que não tem meta e só serve pra chutar tiro de nada Eu gosto de bicicleta Eu gosto de bicicleta Mas se for só pra olhar É ruim andar no transporte Que força tem que botar E quando encontra a ladeira Descer para empurrar Gosto de um médico exemplar Quando ele tem mistério Mas eu não gosto do médico Que não respeita a mulher Depois da anestesia Passa a mão onde quiser Gosto muito de mulher Mas que não seja assim Fuxiqueira, ciumenta, traidora, gente ruim Que na traição desponta Para passar a ponta em mim Do professor gosta e fim Mas quando ele enrola Ensina sem ensinar E acha que é gabola Desonrando os estatutos Do PCN e da escola Gosto muito de viola Para tocar entre nós Só não gosto da viola Que é feita de aveloz Que tem o braço empenado E empena o braço da vó De motorista veloz Eu gosto muito e respeito Só não gosto de quem compra A carta de todo jeito Que bate em rua larga E se engancha num beco estreito Gosto muito de prefeito Que investe na cultura Só não gosto do prefeito Que só dinheiro procura E vive dormindo dentro Do cofre da prefeitura Tem isso Eu gosto de quem procura Se libertar do cigarro Mas não gosto de fumante Que fuma dentro do carro Deixando o pulmão mais sujo Que lençol sujo de barro Eu gosto muito de carro Com ar e com injeção Eu só não gosto do carro Que é movido A botijão Que só pega duas coisas Ou fogo Ou no empurrão Eu gosto de avião De alta velocidade Mas não gosto Quando ele Para na imensidade Fazendo várias famílias Encontrar a dor da saudade Eu gosto de amizade Pra ter amizade vasta Só não gosto do amigo Que a minha fortuna gasta Quando estou rico ele avança Quando estou liso se afasta Cantoria da melhor qualidade Aqui do programa Cantos e contos Desde quando você iniciou Nesta arte de veste de viola Permanece um aluno em minha escola Porque de um aprendiz nunca passou Várias vezes a gente se enfrentou Mas você me tratou como irmão Pois quem pensa não vai botar a mão No buraco da cobra se escondeu Você pode ser rei depois que eu Desistir de viver na profissão Você diz que é rei Mas não decola Como eu nesse mundo de repente Não recebo lições de um inocente Que não sabe o que é nenhuma escola Pelé foi Ainda é o rei da bola e da sanfona O rei foi Gonzagão E do cangaço o rei foi Lampião E do repente Jesus me escolheu Você pode ser rei depois que eu Desistir de viver na profissão O talento que eu tenho em demasia É a arma que eu venço com corrente Ninguém pode cantar na minha frente Ninguém tem meu planeta de poesia Você nunca venceu Você nunca venceu minha cantoria É por isso que sente frustração Pelejando acordado é sempre em vão E nem sonho você não me bateu E você pode ser rei depois que eu Desistir de viver na profissão Pra falar a verdade eu sou direto Essa sua bobagem não me cala No discurso que eu for Você não fala que o seu português é incorreto E o meu parceiro é tão analfabeto Que assina com o polegar da mão E se for pra fazer comparação O seu nome é menor do que o meu Você pode ser rei depois que eu Desistir de viver na profissão Com o meu nome de grande cantador Minha base não tomba e nem treme A balança da arte se espreme Toda vez que ela pesa o meu valor É normal que eu lhe veja inferior Ao meu título de grande campeão Um jumento não pega um avião Um ricaço não curva se é um plebeu E você pode ser rei depois que eu Desistir de viver na profissão Na lição do repente eu sou formado E meu mandato de rei é permanente Meu passado é igual ao meu presente E o presente é igual ao meu passado Meu nome na arte é procurado Que sanfona não é tempo de São João Do que voto em tempo de eleição E peço a cara pro que bota no museu Você pode ser rei depois que eu Desistir de viver na profissão O sucesso que eu faço é garantido Não tem prazo nem está se vencendo Vou dizer pra você ficar sabendo Que cantando eu jamais serei vencido Quem tentou me ferir saiu ferido Quem sonhou meu sim ouviu meu não Quem errou contra mim pediu perdão E quem tentou me matar foi quem morreu E você pode ser rei depois que eu Desistir de viver na profissão A decepção terrível nessa Copa América Está muito recente Eu estou magoado com a seleção brasileira Posso pedir um mote? Eu não estou confiando na seleção brasileira Pode ser? É do jeito que eu estou pensando Estamos aí pra sediar a Copa do Mundo Vamos embora? Eu não estou confiando na seleção brasileira Denilson e Zé Carlos do Pajéu Vamos aplaudir os poetas Aí pai Beto e manhinha Beijo pra vocês Se alguém perguntar a mim Se eu gostei do último jogo Eu pra não ser demagogo Respondo pra ele assim A seleção jogou ruim Que ela tem uma maneira De jogar de brincadeira E deixar o Brasil chorando Eu não estou confiando Na seleção brasileira O Brasil está perdendo Meu aplauso e minha nota Quem jura ser patriota? Patriota não está sendo Eu estou quase torcendo Por seleção estrangeira A mina só faz besteira E só derrota está ganhando Eu não estou confiando Na seleção brasileira Tava pensando em torcer Por Japão e Argentina Ninguém sente adrenalina Sem ver seu time vencer Se eu apostar vou perder Até a minha carteira E eu duvido tem quem queira Vem mais o Brasil jogando Eu não estou confiando Eu não estou confiando Na seleção brasileira Estou com a impressão Que não tem um jogador Que esteja honrando a cor Da bandeira da nação As aves da seleção Estão da pior maneira O ganso está com canseira O pato está se afogando E eu não estou confiando Na seleção brasileira Eu não vejo evolução No Brasil que joga é ruim Se continuar assim Eu vendo a televisão E o que for da seleção Blusa, boné e bandeira Fita, adesivo e pulseira Não uso nem me pagando Eu não estou confiando Na seleção brasileira A seleção não decola Com sua equipe ralé Daniel só dando o pé Robinho não rouba a bola Ramires também se enrola Igual plástico de mangueira O coração na chuteira Ninguém está colocando Eu não estou confiando Na seleção brasileira Zé Carlos e Denilson Nunes No programa Cantos e...